Tá pronta? Já tomou seu suplemento, menina? Olha, hoje eu recebi um relato maravilhoso da Sunamita, aonde ela disse pra mim que conseguiu emagrecer 20 quilos tomando esse daqui, ó, dentro de um período de um ano, né? Uma pessoa que tem algumas comorbidades, ela tem algumas questões com a tireoide, ela está um pouquinho acima do peso e algumas outras focitas mais aí que acontecem, porém, eu tinha me esquecido, tá? Que ela tava tomando esse daqui. Aí deu uma parada, porque eu também parei de comercializar ele, não por nada, gente, é porque eu acabei focando só no Sinedrol. E aí, entende-se o seguinte, Sinedrol e Sinepuri dão uma junção boa, porque esse suplemento aqui não tem absolutamente nada a ver com esse, mas os dois fazem um casamento muito bom, tá? O foco desse Sinepuri também é o emagrecimento, porém, é o emagrecimento fazendo a regulação do seu intestino. Porque, gente, tudo que acontece, acontece dentro do nosso intestino, é ali que é gerado os nossos hormônios, é ali que é feito todo o equilíbrio, se você não for no banheiro todos os dias, estiver enfesada ou enfesado, que é literalmente, quando está aqui parado por muito tempo, nosso intestino, ele é enorme, 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 né? Então, assim, tem várias voltas dentro dessa barriga aqui, pra comida andar em cada... Por isso, por que ele é comprido? Porque cada local que vai passando a comida, ela vai sendo dividida dentro do trato intestinal. Olha, gente, todo suplemento que é colocado aqui no Saúde ao Livre, eu experimento, eu uso esses suplementos. E minha família também usa. Sinepuri, você encontra comigo, você não encontra ele em farmácia, não é comercializado em farmácia, não é comercializado em marketplace, então, se você vê em marketplace, que é esses sites de vender... Não, tá? Não. Eu posso representar porque eu uso. Então, gente, ó, me chamem nesse WhatsApp que está aí, bem aqui, opa, peraí, desculpa, pra você conseguir falar comigo e ter o desconto do WhatsApp. Bem esse aqui, tá? Beijoca! Até a próxima! Tchau, tchau!